Música Amigos, obrigada por nos joinha hoje, de todas as caminhas de vida, em diferentes correntes do mundo, para celebrar a casal entre Marissa e Daniel e Daniel. Por última vez, este ano. Música mil trezentos e sessenta e três dias desde que eles disseram sim em victorias fontes após oito quase oito anos juntos o que falar nesse momento não posso negar que conteúdo não falta quando tive pela primeira vez sente algo diferente especial seu sorriso me encantou sua energia me conquistou naquele semestre as folhas caíram e nosso amor floresceu quis o destino que eu estivesse no lugar certo na hora certa as margens do lago michigan nossa história começou e assim como suas calmas marolas o nós não veio de repente veio de mansinho veio pra ficar ii rar E são muitas histórias juntas, né? Tantos aprendizados que pra gente foi difícil conseguir separar aqui qual seria a história mais emocionante que esse casal viveu junto. Mas o Daniel compartilhou com a gente uma história tão linda que a gente nem sabe se a Marissa sabe dela ou não, mas a gente resolveu contar. Então, de todos esses mudanços que vemos nos nossos parceiros enquanto crescemos juntos, provavelmente a transformação mais memória foi cementada com a chegada da sua maior vitória, Victoria. Marissa, Victoria was merely hours old, e Daniel vividly remembers standing by the door outside the room, simply watching you beautifully step into your new role as a mother. His words? How lucky am I that my greatest love has also turned out to be the perfect love of my life, my family, and my future. Me respeita, eu estudei whisky. E aí, cara, na frente e vai para lá. Vai, vai, vai 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 Tucked in Ringwind Put my head down Where are you? Where you been? I need you around We could build a house Away from me You and me In the middle of nowhere If I cross I'm running blue I'm okay I just wanna get old I just wanna get old You and me Do it Daniel Daniel Meu melhor amigo Eterno namorado Pai da minha filha E parceiro pra vida toda Foi num fim de semana em Búzios que você falou que você me amava. Então eu decidi me mudar para o Rio. Não foi uma decisão fácil. Quem me conhece sabe o quanto eu amo a minha família e os meus amigos. Mas eu sabia que o nosso amor era diferente. É algo que eu ainda não sei explicar. É um amor que me transformou. Uma paz imensa. Um sorriso que nunca mais saiu do meu rosto. Para viver uma vida com tanta felicidade, eu precisava deixar o lugar onde eu nasci, cresci e me formei para trás. Era um país, uma cultura e uma língua nova. Era uma saudade imensa da minha terra, da minha família, dos meus amigos. Mas no final do dia você me acolhia, me acalmava e a paz imensa voltava. Eu finalmente entendi a frase que diz que o lar não é um lugar, mas sim uma pessoa. Faz quatro anos desde o pedido de casamento, numa viagem dos sonhos. Você planejou tudo com muito carinho, pensando em tudo que eu amo. Depois do safári, a gente foi para a Victoria Falls. Fui num passeio em cima das cataratas que você tirou o meu colar e lá dentro tinha um anel. Nesse lugar mágico, de joelhos, recebo o sim mais especial da minha vida. Desde então, muito aconteceu. Sempre juntos, sempre de mãos dadas, sempre ficando mais forte. E faz nove meses do maior amor das nossas vidas. Também faz nove meses desde que a gente dormiu direito, mas foram os meses mais impactantes das nossas vidas. Viramos os pais da Vivi. Ela chegou sambando, trazendo sua felicidade contagiante. Casar contigo é ter a certeza que escolher para a vida toda uma pessoa que sei que estará presente. Que será minha luz em momentos escuros, minha certeza em momentos de dúvida. Você é o vento que enche a minha vela. Você me completa e juntos somos capazes de tudo. Vou te amar para sempre. Eu seria sua para sempre. Eu seria sempre eu nascer contigo. Eu vou fazer de tudo para que você seja feliz. Eu te amo hoje e sempre. Te amo. Eu 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 te amo. Tchau. 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 Tchau.